No próximo 2 de outubro, primeiro turno das eleições de 2022, 156 milhões, 454 mil e 11 eleitores estão aptos a comparecer às urnas para escolher os novos representantes políticos do país. Neste ano, estão em disputa os cargos de presidente da república, governador, senador e deputado federal, deputado estadual ou distrital. Mas quem irá votar precisa respeitar regras determinadas pela justiça eleitoral. Por exemplo, é permitido o uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas com foto e número do candidato, isso de forma individual e silenciosa. Agora saiba mais o que é permitido pela justiça eleitoral no dia da eleição. O eleitor pode levar para a cabine de votação uma anotação com o número do candidato, pode ser na mão ou em papel. A medida é recomendada para diminuir o tempo de permanência do eleitor na sessão eleitoral. Acompanhante O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida poderá contar com o auxílio de pessoa de sua confiança na hora de votar, mesmo que não tenha feito o pedido antecipadamente ao juiz eleitoral. O uso de camisetas foi liberado pelo TSE. O eleitor poderá usar a camiseta com o nome de seu candidato preferido, sem fazer propaganda eleitoral a favor dele. A camiseta não pode ser distribuída pelo candidato. Agora saiba o que não é permitido pela justiça eleitoral no dia da eleição. Carreatas e uso de alto-falantes, caixa de som e comícios são proibidos no dia da eleição. Assim como as famosas bocas diurnas. São consideradas bocas diurnas, por exemplo, a distribuição de panfletos e santinhos de candidatos, a aglomeração de pessoas usando roupas uniformizadas ou manifestações nas proximidades das sessões eleitorais. Bebida alcoólica A legislação eleitoral proíbe a venda de bebida alcoólica das 6 horas até as 18 horas no dia da eleição. No entanto, cabe a juízes e as secretarias de segurança pública de cada unidade da federação decidirem sobre a proibição da venda e do consumo nos estados ou até em cidades. E a justiça eleitoral proibiu também levar para a cabine de votação qualquer equipamento de telecomunicação, como por exemplo, câmaras fotográficas e aparelhos celulares. A intenção é garantir o sigilo do voto. Agora, quem desrespeitar esta regra e for pego, estará cometendo crime eleitoral. E se condenado, poderá pagar pena de até dois anos de detenção. Quem for às urnas não pode esquecer que a eleição é a festa da democracia e que o voto é um meio pelo qual exercemos nossa cidadania, escolhendo quem representa as causas importantes para o país.